Olá amigo enxadrista, neste vídeo vamos falar sobre uma das perguntas deixadas aqui no canal CXO. A pergunta é sobre o título de grande mestre, a dificuldade para obter esse título, por que o Brasil só tem 12 grandes mestres? Então um dos nossos assinantes deixou essa pergunta que vamos responder nesse vídeo. Bom, a dificuldade é exatamente chegar nos 2500, o elo é um processo difícil de subida, geralmente o jogador chega em um nível e ali ele fica, às vezes estável, meses até anos. Então, por exemplo, o jogador chegou em 2000, às vezes chegou relativamente rápido e aí fica estagnado um tempão, precisa estudar mais, jogar mais para subir, para passar para 200, 200 e assim por diante. Então para chegar à categoria de grande mestre você tem que atingir os 2500, além das três normas. Ou seja, você tem que jogar torneios e nesses torneios tem que, dependendo do rate médio, obter uma pontuação X. Por exemplo, se o torneio tem 10 jogadores e você tem 9 rodadas, então tem que fazer 7 pontos, de acordo com o rate médio, 7,5. E nesses torneios é muito difícil fazer essa pontuação, porque geralmente são grandes mestres que estão jogando, mestres internacionais, são jogadores fortes. Então a dificuldade é chegar nos 2500 e ter as três normas. Quando nós começamos o Clube Xadrez Online, em 2000, eu fiz uma entrevista com o grande mestre Giovanni Vescovi. E nessa entrevista eu perguntava para ele qual seria a diferença entre um jogador forte ou muito forte, um jogador amador e um profissional. Eu achava que ele ia dizer ali algo relacionado sobre melhor repertório de abertura, ou seja, estar mais preparado em termos de repertório. Achei que ele fosse falar conhecimento estratégico, conhecimento final, mas para minha surpresa ele falou sobre o cálculo. Então ele acha que a grande diferença entre jogadores fortes, para os muito fortes, então o que um grande mestre, por exemplo, tem como grande qualidade seria o poder de cálculo. Então eu acho que essa resposta se encaixa bem na pergunta feita pelo nosso assinante. Então a diferença, talvez, de um grande mestre para um mestre nacional, para um mestre da FIDE, seria o poder de cálculo dele que é muito superior àqueles que estão em uma categoria abaixo. Bom, é isso aí, até o nosso próximo vídeo.